Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo, eu convido você a se inscrever aqui embaixo, fazer parte aqui da nossa família, deixa o teu like nesse vídeo que me ajuda demais aqui na divulgação, se vocês querem nos acompanhar pelo Instagram, vou deixar passando aqui na telinha, pra vocês me acompanharem por lá, tá meus amores? E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou trazer aí o tema Grávida aos 13, por que eu escolhi esse tema? Porque tem muita gente aí que aborda esse tema, falando, e tem gente que não romantiza a gravidez na adolescência, então eu deixei lá no meu Instagram, perguntando se vocês quiserem que a gente abordasse esse tema aqui no canal, e vocês votaram muito que sim, então cá estou para falar aqui da minha opinião pra vocês sobre esse tema, de gravidez, né, de gravidez, o que eu acho a respeito, e espero muito que vocês gostem, então, deixar de enrolação e bora lá pro vídeo. Tive que sair, porque na hora que eu fui gravar o vídeo, já se acordou, parece que ele sabe, na hora que eu vou gravar o vídeo, ele sabe, já tá aqui, ó, quero pegar no tripé. Tava falando pra vocês, né, gente, que eu pedi lá, né, agora eu fui dar uma coisinha pro Jade, só pra ver se ele brinca, é, gente, é, esse assunto é o seguinte, é, o que que eu acho, muita gente romantiza e muita gente fala, critica muito, eu sou daquela também que não romantizo, né, até, pra quem vocês sabem, eu também engravidei aos 18 anos e tive o Jade quando eu tinha 19 anos, é, e pra mim foi um choque, pra mim, eu fiquei, nossa, eu não tô grávida, gente, e pra mim, e muita gente comenta, Jade tá querendo pegar o tripé, gente, muita gente comenta, poxa, você engravidou nova, tal, 18 anos, imagina uma pessoa com 13, 12 anos que a gente vê por aí, né, e é o seguinte, é, minha opinião é, gente, muita gente, isso acontece por um pulso, não porque a pessoa quer, gente, pra quem, vocês vão concordar comigo, quando a gente tá na fase da pré-adolescência, a gente entra na adolescência, a gente entra, a gente passa por um, muitas coisas, um turbilhão de assuntos, é, colegas, fala tantas coisas pra gente, e a gente quer aproveitar a vida, ai mãe, deixa eu ir tal lugar, a mãe, não, a gente, ah, minha mãe é chata, minha mãe não gosta de mim, quando a mãe dá os conselhos, né, minha mãe é chata, minha mãe não gosta de mim, minha mãe, sabe, não me quer ver feliz, entendeu? Ah, filha, você tá muito nova pra tá namorando, de tá em tal hora, até de madrugada na rua, em festas e tal, e, querendo lá, não saber, ela não tem aquela responsabilidade, pensa que a vida é fácil, pensa que as coisas são fáceis, pensam que tudo é só brincar e tudo, não, gente, quando a gente engravida, passa a ser mãe, passa a ser, é, ter um filho e ter dentro de casa a responsabilidade dobra, sabe, você não dorme mais direito, você tem que estar ali, você não se cuida muito direito, você, sabe, você tem que mudar tudo, tudo mesmo, e a gente, quando tá naquela fase da adolescência, quer saber de brincar, e a vida é curtir e tudo mais, e acaba que a gente não sabe, gente, a mãe da gente fala assim, ai, você não sabe quanto custa uma roupa, tal coisa, coisa, é, mãe me dá um dinheiro, mãe, eu não tenho, é, a mãe fala aí, não tem um dinheiro, aí a gente fica chateado, né, mas, a partir do momento que você tem um filho, que você vive ali, aquele momento, você sabe o quanto você gasta, o quanto é difícil conseguir as coisas, conseguir o dinheiro, conseguir manter a casa, conseguir organizar e botar tudo nos eixos, é muito difícil. E ele vai falar, não, mas aí eu dei os conselhos pra minha filha, mas não adianta, é, tem aquele momento que a gente fala, 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 mas não, não escuta, a gente tem que deixar, né, passar, e, até, inclusive, a gente ficou descobrindo há pouco tempo que a minha sobrinha tava grávida, acho que ela, 13 anos, 14, acho que ela já tem 14 já, mas, pra gente, foi assim, nossa, claro que a gente não critica, né, porque depois que tá grávida, a gente pode fazer mais que nada, né, e, pra mim, ficou assim, nossa, tá grávida, gente, eu não vou falar o nome dela pra vocês, porque, tem privacidade, né, dela, e, gente, a filha ficou, o quê, grávida, como assim, ninguém sabia de nada, eu nem sabia que ela tinha namorado também, gente, mas ela tinha um namorado, né, e são tudo de tudo de boa, ou ela falou que tá de boa, e, tem muitos casos também, né, da gravidez, na adolescência, que a pessoa, né, não assume, diz que não é dele, tem toda aquela coisa, aquela coisa, mas, no caso, assim, se engravida, né, e tem aquela pessoa que assume, que quer ficar com você realmente, gosta de você, mas tem aquelas pessoas também, aqueles rapazes, né, que só quer brincar, só quer curtir aquele momento, e pronto, pra nós mulheres somos muito difíceis, a gente é muito violentada no Brasil, em todo lugar que a gente tá, na rua, a gente sofre muito de assédio, e também somos muito criticados, porque é o seguinte, homem pode, aquele, assim, ah, é super normal, o homem tá ali, pode fazer aquelas coisas, pode fazer tudo, pra ele, pra, pra, pra população em si, né, pra sociedade, pra ele, pra tudo normal, agora, quando passa pro lado da mulher, nós somos muito criticadas, somos muito, muito criticadas mesmo, sabe, gente, chega num momento que só sabem falar, poxa vida, é tão nova, não vai estudar, e já está querendo pegar o tripé, não vai estudar, não vai, não, sabe, é aquele tubilhão de críticas, de, de pessoas falando mal de você ao mesmo tempo, inclusive, gente, eu assisto, né, eu acompanho um canal aqui, que eu acho super legal, que ela é mãe, aos 13 anos, gente, ela é muito, muito fofa, gente, e ela, pra ela ser, sabe, porque foi mãe aos 13, né, eu acho que ela já fez 14, e ela é muito fofa, gente, ela, a filha dela é a coisa mais fofa, bem responsável nos vídeos, gente, gente, já é bem responsável nos vídeos, eu vejo lá o amor dela mais, do namorado dela, é a Thay Rodrigues, gente, ela foi mãe aos 13 anos, vocês ainda não conferiram o canal dela, vão lá, é super legal o canal dela, e, ela aborda, né, o tema da maternidade, que ela foi mãe, ela aborda o tema da maternidade, que ela foi mãe aos 13 anos, e, é muito legal a experiência dela, ela falou, tem muita gente também que critica, né, mas, como eu tô falando pra vocês, cada um é cada um. Meus amores, o vídeo foi esse, gente, não te posiciono nem nesse vídeo dessa vez, já, só queria eu aqui, e, tentei botar ele pra dormir, eu tô, até mesmo assim, eu também tava quase dormindo, gente, tentando botar ele pra dormir, mas, é isso, gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, meus amores.